Mandar mais um samba no canal Um mandavô, ali no campo da cidade Um grande amor, para completar minha felicidade Canção, poesia, com marquinha A espilação, por conta de mim Meu coração, a senha interior A luna e novidades E a luna e o nosso amor A luna e novidades E a luna e o nosso amor E o céu do céu, quem tá no céu A barra de cerveja Estrela, a divina A luna e novidades A luna e novidades A luna e novidades Alô rapaziada, venha curtir o canal que é outra peca